é logo a frente quem fala é o Hugo galera estamos aqui para mais um vídeo para vocês e hoje é estamos aqui e nós vamos construir nossa casita é nossa casita por isso que eu estou com um bloco na mão vamos construir nossa casita e está aqui só o formato dela então eu quero construir ela bem bonita eu tenho que fazer algumas partes ainda então bora lá para o vídeo né bora lá então galera se eu chegar ouvir um barulho alto não se preocupe vai ser passageiradamente não sei se falei certo eu vou começar aqui eu vou cobrir esse negócio aqui essa parte aqui todinha assim ó vou fazer isso um bloco antes desse aqui entendeu aí eu vou fazer isso tudo aí e volto é um sim ah eu tenho que coisar um negócio eu decidi que eu vou gravar tudo por causa disso aqui eu construí minha casa eu não vou só construir minha casa e fazer outra coisa que é só construir minha casa de verdade velho esse episódio aqui é só de construção minha casa e essa casa eu não vi na internet por vivo por alguma coisa eu não quis ir na internet é então eu tô só tentando fazer alguma merda aqui tomara que essa merda dê certo porque se não der fica muito bravo então um dois tá certo será não peraí ele tem um é um é dois três quatro um dois três quatro cinco é cinco sabia aqui ó tá errado velho tem que mudar esse aqui que bosta não tem mais coisa machado eu não vou fazer machado não o último pô eu disse que não ia fazer quebrou não faço mais agora aqui eu faço de novo um um dois três quatro quatro amiguitos ai merda sei que eu miro logo aqui ó olha eu tenho que mirar peraí se ele vai chegar ali então eu tenho que mirar mesmo aqui vem aqui onde eu tô vou botar vou ter que botar logo tudo né é verdade ai fiz esse negócio minha garganta doeu agora que merda mas agora vai ficar certo a menos isso um dois três aí certinho 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 oh merda aqui vai ficar a porta aqui tem quarto mas vocês vão vão daqui pra vender vocês vão saber eu vou cobrir esse negócio aqui porque senão vai demorar muito só um vídeo só vendendo pra tanto né deixa eu imaginar aqui agora o parkour olha o parkour ai não porque não tá correndo meu boneco ih bosta ah que merda velho não tem muito o que fazer o negócio eu admito que tem que fazer um baú porque eu não tava aguentando mais era muita coisa que eu não tenho ah velho eu tenho que esquentar preguiça de esquentar esquenta só um tem mais dois aqui cadê o que vai 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 olha lá olha lá aqui isso aqui galera foi quebrando madeira as madeira agora as folhas sabe peguei umas folhas pra fazer de decoração lá do negócio ai elas tem uns que dão paro foi e pausam de stick é assim que se fala o nome não lembra é algo assim ih eu esqueci de uma coisa ah velho tem que caminhar muito agora sai ali vem que eu esqueci galera esqueci do vidro da merda do tambem aqui teria tem que ter tem que ter merda tambem que eu acerte espio mentira velho que to com medo de em coração eu to com medo de bugar é se eu morresse meu esporte será bugado velho eu ia ficar pistola eu acho que tá bom já tem quantos eu tenho aqui então 12 já tá bom eu vou fazer eu vou fazer de bloco vou fazer aquele negócio e na hora que eu falo na hora que eu uso 4 blocos dá uns 4 ou 6 dá mais do que só um entendeu isso que eu quis dizer eu não vou usar mais esse bloco aqui então eu vou usar isso aqui mesmo para subir ai peraí eu vou só deixar aqui fervendo e agora agora eu vou pegar eu vou ter pegado aqui só volta tanto 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 era para ser mais alta ainda a casa galera você não sabe também oxi a tomar nada não é você não sabe o tamanho era não era quatro bloco que eu diminui era 5 um dois tá errada essa bosta errada não tá certa 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 é tá certo eu tô brigando que eu tô pegando que a decoração ainda que a decoração quer ficar certinho certinho aí pimbalerê né pimbalerê eu tô com fome acho estranho já pronto tá jogando deixa eu ver bem aqui aí foi e aqui tem mais tem não já peguei é o dia que eu vou fazer com isso aqui eu vou fazer esse bloco aqui esse bloco aqui que é muito bonito vou fazer de chão de casa vou pegar aqui cadê minha pá tinha feito umas 500 pá só pegar um negócio lá eu vou pegar um negócio aqui eu vou pegar um negócio aqui que eu vou fazer uma plantação entendeu eu vou fazer uma plantação gigante que eu quero fazer uma plantação eu vou fazer uma plantação gigante que eu não quero viver de animais animais tem pão tem pão então tem pão uma boa tem que pegar aqui a gente precisar e tá de noite tá de noite então vou dormir é não faz de dia eu volto ah sei lá e agora sempre já sei todos gerekições que tenha uma plantação igreja por aqui que eu posso fazer uma plantação de pecar sem emprestácia minha plantação de겠다 que eu não quero sucking sabe com que seandar o rádio é inom e coаны ganzar a pãe outro risadas com e cãoz que não tem mais você tem mais antar a pãe outro risadas com eu acho que eu vou precisar de mais olha o tanto que eu vou deixar só na fileira tem como, oh bosta é, eu vou fazer uma coisa bem que rápido oh merda é só um alcança ali, então pera ai oh bosta eu vou tirar esse pulo automático velho que pulo automático me dá um estresse cadê? dividir controles pulo automático e bosta, eu tirei dividir controles, eu vi, eu vi eu tirei dividir controles, eu tinha tirado ele não pula mais um bloco com raiva aqui só aqui 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 e aqui e bosta ficava faltando fedeu 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 um casete depois que não sabia o seu destino aqui aqui amiguinhos aqui 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 por enquanto por enquanto não acho que não acho que vou ver velho ah mas eu vou fazer logo isso aqui eu acho que fiz demais acho que 20 dá 20 dá não vai dar não vai dar não vai dar não achei que ia fazer isso aqui e aqui atrás eu vou botar só porque eu não vou fazer as coisas mal feitas galera eu interrompi o vídeo aqui por causa que minha irmã veio fazer uma pergunta para mim opa sobrou vai ficar faltando e bosta de novo velho não deixe em paz não deixe em paz nosso povo pera aí um dois eu acho que é de um dois vambora para lá agora oh aqui 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 e aqui opa ele deu certinho aqui atrás ó aí ó um e dois ver se ficou top ficou top se não ficou só falta tirar essa parte vou dar um corte e essa parte vai sumiu promoveve ó ó tira isso, transformar em isso, oh bosta, errado, meu dedo não pegou aqui, aí foi, na hora que pega, tarananananananana, agora vai, se eu me lembro, faltou pra mim, vou botar aqui, aqui, aí, aqui, aí, aqui, e tu não bota, amiguinho, ae, ficou top, ficou top, pronto, matei, não sei se não ia me dar uma paulada, galera, eu vou voltar amanhã pra começar a construir de novo, por favor, tchau, vou voltar amanhã, prontinho, e agora, o que não fazer mesmo, eu esqueci, eu vou decorar só fora hoje, então, eu tenho que pegar os negocite aqui, deixa eu tirar isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, e esse negócio todo daqui, oh, esse negócio que eu não vou usar, vou usar isso, o bosta isso, e isso, cadê, aqui, eu tenho que lembrar, como é que vai um negócio lá, aí, tirar esse negócio daqui, dá mais pra cá, é, como é que era, velho, eu lembro, como é que era assim, porque tem outro, eu lembrei, deixa eu tirar, deixa eu tirar, deixa eu tirar, sai, sai, eu não quero mais fazer, sai daqui, seu cachorão, não vou fazer mais ele, vou fazer isso aqui, ó, vai sair não, eu quero fazer é desse, desse aqui, deixa eu ver aí, então, dois, acho que uns quatorze, tá, pronto, acho que dá, e janela, 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 vou, vou, oxe, cadê a janela? Onde eu botei a janela? Ah, eu sei que eu já não tinha botado, porque eu fiquei até com medo, a janela nesse, nesse, nesse novo aqui, 10, 16, que isso, não vou nem usar, fazer o que com 16, negócio, 32, negócio aqui, a janela desse, desse novo, esse novo, esse novo negócio, é muito mais bonito, que a outra, a outra, tem uns negocinho rei na frente, posso criar bonitaça, e aqui, aqui, e aqui, e aqui, aqui, nós vamos aqui, 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 nós vamos fazer isso aqui, ó, tan, 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 aqui, a mesma coisa, tan, 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 oi, tá ficando legal, eu lembro, que tinha como fazer um negócio tipo assim, ó, eu, posto, não lembro como é que era, vai fazer um negócio bem legal, oi, foi, mira lá no cantinho, e, pô, e, pô, oi, foi, ih, e aqui, tá errado, o negócio tá errado, ó, é, percebi aqui, ó, deixa eu consertar, então, cadê, ô merda, pronto, é, agora falta só isso aqui, pô, pô nesse, pô também, e, merda ruim, eu não tô conseguindo botar acabou nem percebi que acabaram porque não fica mais agora ele fica lá um pouco tempo para eu trazer roblox eu sou muito nobe no roblox de celular então vou trazer no computador e cheio mais desse aqui tem como é que era a porta desse aqui é pode ser que era feia né eu lembro que é feia mesmo que é mais bonitinho isso aqui ó bosta que botaram que só não botaram quatro ou duas tem que ser número ímpar eu nunca gosto de número ímpar eu não tô dizendo que eu não gosto eu tô dizendo assim mas por que logo é porque botar só três não faz sentido algum botar só três entendeu ninguém vai usar só três já usou só três portas me diga aí que eu não sei entendeu quebra o negócio oxi o fio foi coisado o negócio coisado o negócio fiz errado deixa eu ver a ideia peraí é O merda Vou ter que descer lá pra baixo Deu pra pegar mais Ah, meu Deus Vem Você só vem até aqui Seu inútil Aqui, bota o negócio Aqui, por favor Aqui, aqui Aqui Obrigado, aqui, aqui e aqui Obrigado Aqui, aqui, aqui e aqui Agora estou só na metade Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui e aqui Merda Aqui, aqui, aqui Aqui Aqui, aqui Merda Aqui, aqui, aqui Não está indo Estou sem nada na mão Acabou Acabou não Tem mais 12 aqui Estou lá em baixo Pegar aquelas lá Oh, estou quase acabando Não O que eu fico botando lá Eu acabei já Aqui Eu acabei já Aqui o topo Eu acabei de ter botado lá Só isso Vou pegar esse Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Eu usei pra subir É E E Pimba Pimba E Pimba Pronto Agora Vem a parte Que acaba O episódio De hoje Galera Eu vou ficando Por aqui E valeu Falou E tchau Estou cansado demais De construir essa casa Então Deixe seu like Por favor Obrigado Tchau Tchau